Ele está indo Está indo Está indo Pegou Chegou Chegou dentro Eita amor, estou solto Paca aqui Tem uma faca Eita, abri a boca Ai meu Deus, tá perdido! Tá puxando a boca! A outra vinha aqui, ela joga! Mas nem dá pra nem meu dedo! Mas vocês são biólogos daqui? Vocês são biólogos daqui? Vocês são biólogos daqui, hein? Não! Mas você pode pegar os kits, gente! O que é isso? Pra tirar uma foto? Mas você pode pegar os kits, gente! Mas tem tudo que dá pra pegar aqui! Só pra poder botar! Só pra poder botar! E aí E aí E aí E aí